Agora, Mohamed, os hotéis de Santos-Guarujá, São Vicente, avaliam que o cancelamento dos feriados de carnaval derrubam em... Eles falaram em 39%, mas é muito preciosismo, né? 40% ocupação, será? Não sei, sinto muito. A gente está com uma pandemia aí. Vida não volta, dinheiro volta. Sinto muito. Eu acho inacreditável que a gente esteja ainda discutindo esse tipo de coisa. Ah, vamos perder 40%. Não interessa, não pode mais acontecer aquilo que aconteceu no final do ano. E eu estou esperando para a gente trazer o Mourão aqui para perguntar para ele o que aconteceu. Se ele tomou um porre e assinou a autorização para liberar a praia no último dia do mandato dele e a gente vê aquela cena dantesca de Praia Grande parecendo o piscinão de Ramos dando tchau para o presidente. Quer dizer, aquilo que aconteceu ali foi um absurdo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Estão querendo o que? Carnaval? Feriado prolongado? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção. Eu vi outro dia, comentei aqui na CNN, como eu disse, a CNN veio para o Brasil e acho que ela contratou só o que tinha de besta no mercado, ela levou para colocar como redator, porque não tem um que preste. Saíram pérolas lá, o Equador não está na América do Sul, bobagens como a Pfizer, não reconhece a autoridade brasileira no contrato. Não, você vai eleger o domicílio. A empresa americana, ela colocou que é a justiça americana, isso é normal no contrato internacional, mas não tem um repórter que estude. E o pior, não consultam nem o Google. E a CNN colocando na matéria dela que o prejuízo do carnaval será de 8 bilhões. Você falou, amigo, 4 bilhões do carnaval vem de fora, não vai vir ninguém de fora para cá. Quem é, que gringo vai vir para cá? Que estrangeiro vai vir para cá? Nem pousa avião, não está podendo entrar e nem eles querem vir. Então não são 8, deixamos de ganhar 8 bilhões. Nós estamos no meio de uma pandemia, será que as pessoas entenderam isso ainda? Eu entendo a choradeira, mas entre fechar um bar e morrer 10 pessoas, eu prefiro fechar um bar do que matar 10 pessoas, uma doença que não tem ainda condições de ser evitada. Quando eu ouço aquele discurso, olha, o trânsito mata mais gente, a violência mata mais gente, está bom, mas a violência e o trânsito não lotam UTIs de hospital e não podem levar o sistema médico hospitalar ao colapso. E também não é verdade, o trânsito mata 60 mil pessoas por ano no Brasil, em média, a violência urbana também, outros 60 mil, já são quase 240 mil mortos pela Covid, não é? E a queda da ocupação dos hotéis, 39%, Paulo Henrique. O problema maior é que também as pessoas não têm bom senso. Por quê? Se as pessoas tivessem bom senso, seria possível frequentar uma cidade ou um hotel com mais tranquilidade, sem aglomeração. O problema não é estar no hotel, o problema é que, ao estar no hotel, um indivíduo se junta com outro, que se junta com outro, que se junta com outro, em lugares, a praia, por exemplo. É um festival de horrores, o que acontece a cada domingo solarado. Então, o problema, eu acredito, é que as medidas foram tomadas para evitar isso, por ser um período diferenciado, de carnaval. Então, eu acho que é triste, mas é possível de uma recuperação. O que não se pode é deixar de fundir a doença. Agora, passou do tempo de todas as pessoas sérias discutirem como esses protocolos sanitários, como o distanciamento social, pode ser melhor levado a efeito. Porque aglomerar não é o caso, é insanidade, mas também é prender demais as pessoas. Não sei se é o caminho ideal. Portugal fez isso e nem por isso está livre da difusão. É preciso chegar ao meio termo. Para chegar ao meio termo, é necessário, acima de tudo, parar a crispagem ideológica. De um lado, tem gente que pensa que tudo que é feito no sentido de se manter a economia é errado. E do outro lado, tem gente que acha que a pandemia não existe. Ou a pandemia não é grave. Então, assim, não dá. Não existe diálogo. O que é preciso dizer, olha, a pandemia existe, ela é grave, ela tem matado gente. Eu falo uma pessoa do meu convívio, a mulher do grande jurista, Ives Gandra Silva Martins, era idosa, mas não tinha nenhum problema uma prévia de saúde, gozava de saúde perfeita e morreu por causa da Covid-19. E uma pessoa extremamente cuidadosa. É até uma contradição, porque eu falo numa eventual releitura dos protocolos sanitários ou distanciamento social, mas ela guardava o distanciamento social e mesmo assim veio a falecer. Então nós precisamos, para ver como é perigoso, mesmo uma pessoa que guardava o distanciamento social veio a falecer. Então nós precisamos encontrar um caminho melhor. Qual é esse caminho? Eu não sei, não sou especialista. Existe... Para isso que existem as pessoas, para isso que existem os governantes. Mas eu entendo que realmente nesse carnaval não haveria o que se fazer diferente, porque a situação chegou a ser traumática. E aí Obrigado.